Os objetivos para os próximos, o próximo o que? Próximo o que? Anos? Cara, meu objetivo é... Bem... Dominar o planeta. O meu objetivo nos próximos anos é dominar o mundo e fazer vocês meus escravos. Meus servos. Meus escravos sexuais. Não, mentira. Escravos sexuais não, pelo amor de Deus. Mas os meus servos. Vocês serão os meus servos e eu serei o rei que irei comandar o planeta inteiro. Essa é a minha meta de vida. Não é? Dominar o mundo. Qual é a sua meta de vida, Walter? Dominar o planeta inteiro. Essa é a minha meta. Não é? Serei tipo o grande frisa. Não é? O imperador do mal. Mentira, velho. Não, é verdade sim, é verdade. Charles Pinheiro. Essa é a minha meta nos próximos anos. Tentar dominar o mundo. Como já dizia o Pinto e o Cérebro, aqueles latinhos lá, né? Wendell de Carvalho. Como é fácil iludir as pessoas? É um vídeo que eu havia feito, né? Mostrando pra vocês o quão fácil é iludir as pessoas com discurso barato. Porque o povo pobre de mentalidade, né? Eles querem ganhar dinheiro sem fazer porra nenhuma. E bem, é muito difícil isso acontecer. Mas esses gurus da internet têm a solução dos seus problemas. Eles têm o que você busca. Você busca ganhar dinheiro sem ter que trabalhar, sem ter que fazer nada. Só mexendo no celular, sentado no sofá, assistindo televisão. Então, esses gurus da internet têm essa coisa pra te vender na qual você vai conseguir o que quer, né? Aí, o Carlos Roberto Bispo escreve a seguinte coisa. Wendell, Marçal, entre outros picarestas, Master. É, Master of Puppets, né? Como já dizia, a letra do Metallica. Master of Puppets. Mestre das marionetes. Eles são mestres das marionetes, não é? Eles iludem vocês e vocês ficam dançando na mão deles. Como marionetes. Master of Puppets, motherfucker. Carlos Roberto Bispo, um abraço pra você. E eu, cara, eu acho o Wendell de Carvalho, o Pablo Marçal. Cara, eu desafio aqui porque eu vou ser sincero. Eu nunca vi, eu nunca vi, e olha que eu tô na internet, tô no YouTube, tô no Instagram, não é? Porque eu tô, bem, eu tô trabalhando com o YouTube, né? Olha só, vejam só. Tem um canal no YouTube, tanto que eu tô trabalhando com o YouTube. Eu nunca vi alguma pessoa, uma pessoa, que adquiriu esses cursos e ficou rico. Você conhece alguém? Tem alguém nesse estilo que ficou rico? Se tiver, escreva nos comentários e eu vou calar a minha boca. Mas caso contrário, eu não acredito. Eu não acredito. Eu sei que sim, dá pra ganhar uma grana alta na internet, que até então eu tenho alto ganho. Eu ganho no YouTube, eu ganho vendendo e-book, eu ganho vendendo outras coisas, né? Na internet, dá pra ganhar um dinheiro, mas ao ponto de você comprar uma Lamborghini, uma Ferrari, assim, igual o Eurico Rocha fala lá, os seis em sete. Pra quem não sabe, seis em sete é seis dígitos em sete dias. Ou seja, cem mil reais acima em uma semana. Você vai acreditar num papo furado desse? É igual o vovôzinho da... Aquele vovôzinho vagabundo lá que tava te vendendo robô pra você fazer investimentos, não é? Eu não acredito. Eu desafio uma pessoa comentar aqui e falar que ficou rico e me provar. Porque eu não acredito, eu nunca vi. Não é? Vocês já viram? Eu nunca vi. Então vamos passar pro próximo. Eneida Sandoval. Eneida, você é parente do Eneias? Eneias? Não, porque é Eneias Carneiro, então seu nome teria que ser Eneida Carneiro, né? Então vamos lá. Eneida Sandoval. Bonitinha a Eneida Sandoval. Olha só, ela parece... Não, vou mostrar pra vocês a foto dela. Ela parece aquela... A professora do carrossel do SBT. Não tô de brincadeira, ó, se liga. Olha aqui. Vê se não parece a professorinha do carrossel do SBT. Eu acho que é ela, E bonitinha, bonitinha. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vender curso da internet é um ótimo negócio, mas só tonto cai nessa doendo. Concordo com você e é o que a gente tava falando, né? Ele gera o gatilho da riqueza. As pessoas são iludidas com discurso barato porque querem ter uma vida de rei sem fazer porra nenhuma e isso nunca vai acontecer, não é? Então eles vivem frustrados, né? Lamento pra esse povo idiota. Eneida, um beijo pra você. Marcelo Figueira. Marcelo Figueira. Ô, Walter, pode... O Walter pode ser ruim em muitas coisas, mas tem a melhor abertura de vídeo do YouTube. Obrigado. E por como assim posso ser ruim em muitas coisas? Me dá uns exemplos aí. Que tipo, eu já sou ruim já de natureza, mas tá. Eu posso ser ruim em muita coisa. Em que, cara? Em que, velho? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Eu sou ruim em que, porra? Em que? Quero saber. Marcelo, obrigado. Viu? Por escrever no... É, obrigado, né? De novo, Wendell de Carvalho. Veja como é fácil no dia das pessoas. Cristiano Messias escreve o seguinte. Vendi meu Celta para comprar três palestras dele. Em menos de uma semana já estou com uma BMW. Olha, mordinha a língua, né? Acabei de falar aqui que eu gostaria de ver alguém comentando que teve sucesso. E olha, o Cristiano parece que teve. Comprou uma BMW? Em menos de uma semana já estou com uma BMW. Como assim está com uma BMW? Você comprou uma BMW ou você está andando de ônibus BMW? que tem ônibus da marca BMW, não é? E aí? Isso é real? Eu tenho todas as palestras. Eu tenho... Cara, eu tenho tudo. Do Wendell de Carvalho, do Thiago Finch. Eu tenho tudo. Mas é tudo pirata. Mas eu tenho tudo. Vocês querem os cursos? Vocês querem o Noma de Milionário Legacy do Brindaremos lá do Thiago Finch? Do Kaique não sei o quê? Vocês querem o curso do sei o que lá Cinco Riquezas lá do Wendell de Carvalho? Esses cursos do Wendell de Carvalho? O Cronos? Sei lá o quê? Do Pablo Marçal? Vocês estão... Vocês querem esses cursos? Eu tenho todos eles grátis. O curso mesmo do Wendell de Carvalho custa 3 mil, 4 mil reais. Eu tenho eles grátis. Vocês querem? Vocês querem mesmo? Pois bem, então. Eu vou liberar pra vocês se vocês comprarem o meu e-book. Tá bom? É isso. Tá bom? Custa 27 reais o meu e-book. Compro meu e-book e eu vou liberar todos esses cursos de 3, 4 mil reais grátis pra você, tá? Você quer o curso do Wendell de Carvalho? Tá sem dinheiro pra comprar? Eu tenho a solução pros seus problemas, meu velho. Você gosta do Pablo Marçal? É mesmo? Você acorda às 4h59 da manhã e acha que vai ficar rico? É? Você quer comprar os cursos do Pablo Marçal? Não gaste o seu dinheiro com isso. Eu tenho. Você quer o Nômade Milionário Legacy? O Mindset Outlier? É mesmo? Você quer ser um Outlier? Você vai pagar 3 mil reais no curso do Nômade Milionário Legacy? Não gaste. Eu tenho o curso. Eu te dou grátis, velho. Grátis, meu velho. Grátis. Tá? Pirata, mas é grátis. Ah, bota. Você tá incentivando a pirataria. Foda-se. Foda-se. Eu não vou pagar 3 mil num curso de uns caras desses. Você tá de brincadeira comigo, né, meu velho? Tá de brincadeira. Inclusive, vou fazer um review do curso do Thiago Finch, tá bom? É isso aí. Processos virão. Oito sinais que você está no caminho certo. Esse foi um vídeo que eu havia feito, não é? Inclusive, assistam lá, tá? É bom, muito bom. A Jade. Bonita a Jade. Olha só. Estou no caminho certo. Uhul! Uhul! É isso aí. Parabéns pra você, Jade. Obrigado por comentar. Jade Gomes. Eu fiz um outro vídeo, que foi um vídeo na qual eu fui viajar pra Goiás Velho, cidade de Goiás, né? E o vídeo é Tira um tempo pra você, senão você é doeste. De fato, é, né? Aí, o Fofoca Tela escreve a seguinte coisa. Esse tipo de vídeo, pra mim, são os mais interessantes. Como você disse algumas vezes, vídeo sobre distribuidora é limitado. E de fato, é. Assisto praticamente todos os seus vídeos, menos a respeito de distribuidora. Bom vídeo, simples e direto. Obrigado, Fofoca Tela. É assim, é como eu sempre falei. Quando eu comecei no YouTube, eu comecei com canal de distribuidora mesmo. Falava distribuidora, a minha rotina. Só que chega uma... Chega, tem dois anos de canal já. Indo pra dois anos já. Chega um ponto, assim, que você não tem mais o que falar mesmo. Você não tem mais o que falar mesmo. E já enjou. Eu, particularmente, eu nem assisto mais vídeos de distribuidora. Já encheu o saco. Eu prefiro abordar outros assuntos que podem agregar na sua vida. Inclusive, ontem eu fiz um vídeo mostrando oito coisas que você pode fazer pra poder sair da dívida, né? Então, eu gosto de ficar trocando essa ideia com vocês. Minhas experiências pessoais, eu gosto de estar compartilhando com vocês pra poder ajudá-lo de alguma forma. Porque todo mundo praticamente vive no mesmo barco, não é? Então, a gente vive uma vida difícil no Brasil, né? Então, eu gosto de expor nas minhas opiniões. E falar de distribuidora, de fato, pra mim já encheu o saco. Mas eu continuo falando porque eu vivo disso, não é? Eu vivo disso ainda. Eu vivo disso. Então, eu acabo comentando uma vez ou outra. Eu, na verdade, sempre estou comentando, né? Mas obrigado por você comentar no meu vídeo. Um grande abraço pra vocês. Clealdo Cruz. Cara, seu nome é Clealdo, mano. Clealdo, velho. Como é que você chama Clealdo? Clealdo é foda, hein, velho? Vamos lá. Ele escreve a seguinte coisa. Mano, tu é tipo uma cópia do Nando Moura. Porra, mas vocês gostam de me comparar com o Nando, hein? Não que isso seja ruim. Muita coisa do Nando. É mesmo? O que, por exemplo, que eu pareço com o Nando? Fala pra mim. A gente... Bem... Não é que eu me espelho nele. Eu vejo os vídeos dele. Inclusive, ele está voltando em segunda-feira e ele vai fazer um vídeo. Eu gosto do canal dele. Eu acho massa os vídeos dele porque muita coisa que ele fala compactua com o que eu penso. A gente não gosta de política. A gente toca guitarra. A gente gosta de videogame. A gente quer ter uma vida de conforto, não é? Ele tem um carro, um Mustang. Eu quero também um Mustang. Ai, cara. Mas, tipo assim, as ideias batem, saca, velho? Não só sobre política, mas diversas outras coisas, né? Sobre idolatria de famós, sobre funk, sobre música. Então, eu... Bem, eu gosto do canal dele. Eu assisto bastante. Talvez, por conta de assistir tantos vídeos dele, eu acabo fazendo algumas coisas que lembrem o que ele fala, né? Mas, enfim, eu gosto do Nando Moura e eu sinto até lisonjeado por você falar que eu pareço com ele, não é? Um abraço. Clealdo Cruz. Gabiquim. Gabiquim. Tá? Tudo bem. Muitos palavrões, amigos. Menos, ok? Tá incomodado de eu falar palavrão? Tá mesmo? Então, eu vou tentar maneirar, tá bom? Não vou xingar. Não é que eu não vou xingar, vou maneirar, né? Porque essa pessoa sou eu. Esse cara sou eu, tá? Não adianta você falar, ai, para de xingar, para de xingar. É mais fácil você sair do canal do que eu parar de xingar, na verdade. Mas, bem, você tá te incomodando, eu vou maneirar. Irmãos de Batalha, criei um canal de game... Ah, tá, esse aqui é um post. Cara, te falar, esse cara, Gamer Boy TV, eu já tentei falar que esse cara de tudo quanto é jeito. Eu tô quase escrevendo uma hashtag. Hashtag Gamer Boy TV fala comigo, porra. Porque é o seguinte, é... Eu agora nem olhei o comentário dele. Esse cara falou que tinha um Game Boy clássico e eu estou atrás de um Game Boy clássico. Não é Game Boy Color, Pocket, não. É o clássico. É o primeiro Game Boy lançado. Eu estou louco atrás dele. Se alguém de vocês tem, me vende ou me dê ou me dá de presente, tá? E esse Game Boy TV, parece que ele tem. Eu já falei com ele, cadê? Você tá me assistindo? Cadê? Cadê? Aí ele escreveu assim, já me inscrevi. É porque é o seguinte, pessoal, pra quem não sabe, eu criei um novo canal de games. Chama Scorpion da Rede Globo. O nome do canal é Scorpion da Rede Globo, tá bom? Não me pergunte o porquê, beleza? Aí eu postei uns seis vídeos lá, ou nove vídeos, alguma coisa assim. Eu posto vídeo do Fatality, é só sobre jogos de luta, tá? Mas é Mortal Kombat, Street Fighter, Fatality, todos Fatality, todos Friendships. Trailer do novo filme do Mortal Kombat. Eu sou um amante dos videogames. Então eu criei um canal, inclusive, vou deixar na descrição e se inscrevem lá, que não custa nada. Eu preciso de mil inscritos pra começar a monetizar. Já tenho sessenta... sessenta? Sessenta e dois, eu acho. Não tem assim. Se inscrevam lá. E Gamer Boy, se você estiver me assistindo, mano, fala comigo, meu velho. Eu quero o seu Game Boy, tudo bem? Tudo bem. Um abraço, valeu. Hauria Tube. Hauria Tube. Isso não pode ser o seu nome, Hauria Tube. Tudo bem. Se for, me perdoe pelas risadas. Você tem banheiro na sua distribuidora? Tenho. Tenho um banheiro aqui, sim. Custou muito caro de despassagem pra fazer, tá? Olha que foda, mano. Davi Vitale. Faz umas games plays também, Valtão. Aí vai dar um up no seu canal de games. Farei. Farei. Tá? Eu vou organizar. Por enquanto eu tô postando vídeos lá. Mas eu quero fazer o gameplay, jogando, trocando uma ideia, saca? Interagindo mesmo. Eu gosto muito, tá? É isso aí. Vamos lá. Edmar Duarte. Valter, tô na área. Só sei que a Selma te ama. Eu acho que ela também me ama. Certeza que ela é apaixonada por mim. Porque pra quem não sabe, a Selma é uma mulher que fez um comentário sobre mim em um outro canal, falando que eu sou uma pessoa pessimista, que eu sou uma pessoa que gosta de desmotivar as pessoas. Por que que ela diz isso? Porque eu falo pra pessoa não abrir distribuidora com pouco dinheiro. Então eu estou desmotivando. Eles preferem ouvir eu dizer assim. Cara, você tem quanto aí? Você tem mil reais? Beleza. Abre a sua distribuidora. Abre um comércio com mil reais. Que, meu velho, vai dar super certo, tá bom? Não se preocupe. Pera aí. Você tem quantos concorrentes? Dez concorrentes? Relaxa, mano. Dá nada. Pode abrir a sua distribuidora com mil reais e uma geladeira que não dá nada. Eles querem ouvir eu dizer isso. Só que eu não vou falar isso, velho. Eu não vou falar isso. Você tem pouco dinheiro? Não abra a distribuidora. Comece um negócio. Você pode começar, não abrir. Certo? As pessoas é assim, né? É aquele exemplo que eu falei. Eu tinha dado até um exemplo sobre isso. As pessoas é assim, ó. Se eu chegar na pessoa que está construindo uma casa e falar para a pessoa assim, meu velho, deixa eu falar um negócio. Você vai construir a casa? Comece pelo alicerce, não é? Deixa o terreno plano. Faça o alicerce bonitinho. Depois constrói as paredes. É assim que a gente começa fazendo uma casa? Faça assim. O cara, não, 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 não. Você é muito negativo, cara. Eu vou começar pelo telhado. Eu vou começar a fazer a casa pelo telhado. Por quê? Cara, porque é o seguinte. Quando eu fizer o telhado, eu vou colocar as estacas para segurar o telhado. Aí, nisso, eu começo a construir a casa devagarzinho. Por que eu não preciso pegar sol, não pego chuva, fico na sombra, eu trabalho mais tranquilo? Eu falo, ai, meu velho, então tá bom. As pessoas querem isso. As pessoas querem começar de uma maneira burra. Burra, certo? E quando eu falo isso, eu sou pessimista. Mas quer saber? Façam, façam, né? O que quiserem. Eu estou me fudendo para vocês. Eu tenho minha vida. Eu sei o que é melhor para mim. Ponto final. Edson Costa Mota. O povo não está acostumado a ouvir verdade. Se iludem facilmente e se frustram no final. Essa aqui. Cara, você falou tudo, Edilson. Você falou tudo. As pessoas realmente não estão acostumadas a falar a verdade. Porque quando você fala a verdade, você ofende a pessoa. Falar a verdade hoje em dia é ofensivo, né? E elas se iludem fácil. Olha, o Lula tá no poder aí. O Lula é o presidente. Vai colocar Cristiano Zanin, seu advogado pessoal, no STF para comandar a corte. Para comandar a corte suprema, não é? E aí? Se iludem com o discurso barato, não é verdade? É isso, cara. Você joga pão, migalha para o pão e deixa o povo comer o gado comer. E você comanda, não é? É foda, velho. O povo, enquanto eles não abriam os olhos para a idolatria política. Enquanto realmente eles... Cara, é foda. Esse tema é cansativo de falar porque o povo é muito gado, velho. Saca? Vem um cara como esses gurus da internet diz para você que você vai ficar milionário em uma semana. Os caras acreditam, velho. Ah, olha a Blaze. Vai ganhar muito dinheiro na Blaze. O cara aposta. Não é? Ó, vovô rica. O Shugadere. Aplicativo aqui, ó. Para você ganhar dinheiro. Só curtindo foto dos famosos. E o foda é que os próprios famosos divulgam isso. Entende? E esses caras têm relevância. É isso que eu fico indignado, velho. É isso que eu fico puto, velho. Saca, mano? Famosos que estão fodendo para o povo, cara. Felipe Neto. Aquele... Não sei o que lá. O Cossiello. O Neymar, cara. A Vitube. A Diolana, esses filhos da puta, do caralho, que ficam fazendo propaganda de jogo, de azar, cara. A Diolana fez propaganda do vovôzinho lá, do robô do vovôzinho lá, que fodeu muita gente. O Neymar fazendo da Blaze. O Felipe Neto, propaganda da Blaze. Eles ganham milhões para fazer propaganda. Não é? Eles fazem vocês, gado burro, caem. E tomam no cu. Entendeu? E quando chega um cara igual eu e fala para vocês, cara, não entra nessa que é furada. Sai fora que é cilada, Bilo. Eu sou errado. Eu sou errado. Mas quer saber? Foda-se. Eu vou continuar falando aqui. É isso aí. Um abraço, Edilson. Rony Cardoso. Valter, faz um vídeo de política para substituir o Nando Moura. O maluco sumiu. Eu até faço de vez em quando. O problema é que quando eu faço vídeo de política, eu recebo muito hater. Muito hater. É muito gado cego, meu velho. É muito gado cego. Se eu falo mal do Bolsonaro, puta que pariu. Eles quase entram na tela para me bater. Se eu falo mal do Lula, também. Entendeu? Então, assim, eu não tenho partido político. Eu voto em mim. Entre político, entre Bolsonaro e Lula, eu sou o Valter. Entendeu? Eu não quero saber desse povo. Nem deputado, nem vereador. Porque eles se fodam. Entendeu? Se fodam. Todos eles. Todos. Todos. Entendeu? Tanto PT quanto o bolsonarista lá. Sei lá qual é o partido do Bolsonaro. PL, né? Não sei. Entendeu? Cara, fazer o que, mano? Certo? Então, quando a gente fala isso, a gente recebe muito hater, velho. Muito hater mesmo. Mesmo. Não é? Então, e eu... Assim, o povo é doido. O povo mata por conta de política, né? E eu trabalho numa distribuidora totalmente aberto. O cara chega aqui. E aí? Você está falando mal do Bolsonaro? Não sei o quê. Mano, tem cara doido, velho. Tem cara que é aficionado por política. Te mata por conta do político que nem o conhece. Mas, pra mim, o cara, o cara que idolatra político, esse cara tem que tomar bem no centro do olho do cu dele. Cara que idolatra político tem que se fuder e pronto, acabou. Você gosta de político? Você gosta de idolatrar político? Então, você vai ter que se fuder, meu velho. Porque o político não está nem pra você, não. Seu pau no cu de merda. Deixa de ser burro. Lula está nem pra você. Bolsonaro está nem pra você, não. Ninguém está nem pra você. Todo mundo te odeia, seu animal. Entendeu? E é isso. Mas o Nando Moura está voltando. Segunda-feira tem um vídeo novo dele aí. Mas é isso, porra. Saca? Quer ir no tipo... Ah! Nossa! Lula livre! Bolsonaro não sei o que... Não, vai de se fuder, velho. Esse cara está ganhando rios de dinheiro enquanto você está ganhando um salário mínimo. Se fodendo aí. Se arrancando da goela pra pagar as contas, cara. Político tem que ser cobrado e não idolatrado. Aprenda isso, velho. Aprenda isso. Eu não sou bolsonarista, eu não sou nada. Eu sou o Walter. Eu sou mais eu. Eu sou eu. Entendeu? É isso. Mas o povo não acorda, né, velho? O povo não acorda. É. É muita filha de putagem mesmo, velho. O cara deixa de falar com mãe, com irmão por conta de política. Manda seu funcionário embora por conta de política. Saca? Porra, velho. É uma idiotice do caralho. Tchau. 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 Tchau.